Um prazer grande de receber aqui em nosso estande o senhor Munhoz, vice-presidente do Banco Bradesco. Uma trajetória longa essa com a Jacto, não? Ah, olha, em primeiro lugar o prazer é todo nosso, de ser recebido maravilhosamente, como sempre, pela alta direção aqui da Jacto, principalmente o Chiro, que é uma pessoa amiga do banco, de longa data, o seu pai já era um grande amigo, lá dos fundadores do banco, o seu Aguiar, o seu Brandão, né? Então é uma satisfação grande. E realmente, essa parceria com a Jacto, isso aqui já é desde o início do banco, tá? Porque a Jacto é um pouquinho mais velha que o Bradesco, tá? Mas desde o início do banco, a Jacto ajudou muito o banco, tá? Eu acho que essa parceria é fantástica, tá? Pra ambos os lados. Então a gente é muito feliz e que essa parceria dure por muitos e muitos anos. E qual seria a perspectiva dessa parceria com a Jacto agora pra 2014? Olha, essa parceria, a perspectiva de aumentar cada vez mais. A gente até essa visita que a gente normalmente faz nas feiras, e essa feira que é uma feira tradicional aqui de Cascavel, é justamente pra gente tentar buscar, ver o que a gente pode melhorar nessa relação, tanto por parte da Jacto como por parte do banco. E o que nós queremos realmente é aumentar cada vez mais essa relação tão bacana que existe aí desde o início do banco. O mercado aquecido do agronegócio no Brasil neste momento, expectativa pra 2014? O que o senhor poderia dizer pra gente? A expectativa é das melhores possíveis, tá? Porque o agronegócio, como diz por aí, tá bombando, né? Então, o agronegócio, ele é o grande responsável já há muitos anos, que ele vem sustentando bastante a balança de pagamentos do Brasil, uma vez que na pauta de exportação, ela é muito forte. E hoje o Brasil não tem volta, tá? O Brasil é safra atrás de safra, ele vem tendo recorde, né? O governo também tem ajudado nisso aí. Isso aí é bastante importante pro agronegócio, tá? Principalmente na parte de financiamento, com taxas bastante acessíveis, com prazo bastante elástico, que é o que realmente o produtor precisa, tá? Então a gente vê que o agronegócio é um caminho sem voto e vai continuar crescendo e ajudando cada vez mais esse nosso grande Brasil. E o Bradesco quer estar presente nisso aí, também contribuindo, uma vez que o Bradesco, a sua origem, do Bradesco, a origem dele foi na terra também. Quando teve o grande rush do café, foi quando nasceu o Bradesco, e o Bradesco esteve sempre junto com a agricultura, e é o grande parceiro do agronegócio. Então, em nome da Jacto, gostaria de agradecer a sua visita aqui no estande e contar com a sua presença sempre junto com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigado, hein? Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto